O aquecimento global, a sombra Antártica e o mundo. O Observatório Europeu do Clima, Copérnicos, confirmou nesta terça-feira que o gelo marinho registrou queda recorde em fevereiro pelo segundo ano consecutivo na região. O fenômeno segue uma tendência que já dura uma década. A área de gelo do oceano ao redor do continente antártico tinha superfície de 2,090,000 km em 16 de fevereiro, o menor nível desde o início da medição em 1978. Outro indicador importante, a extensão de área do gelo na Antártica também atingiu um mínimo histórico, superando o recorde anterior de fevereiro de 2022. A extensão do gelo sobre o oceano do Polo Sul diminui e é recomposta ciclicamente a cada ano, com variações a cada estação, mas a redução detectada pelo Serviço de Monitoramento Europeu se tornou mais intensa. A redução do gelo marinho representa um aumento do nível do mar, porque é água salgada que simplesmente estava congelada. Mas, ao descongelar, esta barreira revela a grande massa continental congelada, que sofre os efeitos do oceano. Este gelo é de água doce e, em caso de descongelamento, poderia causar uma catástrofe. O gelo marinho tem outro papel importante, o denominado efeito albedo. A quantidade de radiação solar que uma determinada superfície reflete de volta para a atmosfera. À medida que derrete, este é substituído pela massa escura do oceano, que absorve mais a luz, o que contribui para as mudanças climáticas. De acordo com os dados do Copérnicos, a área de gelo marinho antártico em fevereiro deste ano ficou 34% abaixo da média, batendo assim o recorde mensal de fevereiro de 2017. Este é o oitavo ano consecutivo em que acontece o fenômeno de avanço do degelo, superando a média histórica registrada.